Nosso programa continua quando nós chamamos a cantora Viviane Lopes. Viviane Lopes. Boa noite, Viviane. Boa noite. Vai até o microfone, legal. Pronto, Viviane, chegou a sua vez. Aqui, pronto. Tá bonita com essa roupa, hein, Viviane? Tá bonita. Boa noite, auditório. Boa noite. Boa noite, Silvio. Boa noite, Viviane. Fala. Fala o quê? Sei lá. Quantos anos você tem? Dezoito. Você mora com a sua mãe e seu pai? Minha mãe e meu pai. E eles estão com você aqui? Não, ficaram em casa. E você avisou pra eles que vinha? Avisei, claro. Mas você é muito tímida, não é? Ah, mais ou menos. O que você faz? Trabalha ou estuda? Trabalho e estuda. Ah, trabalho e estuda? É. Trabalha de dia, estuda à noite? Isso. E canta de vez em quando? De vez em quando. Gosta de cantar? Mais ou menos. Mas tá nervosa hoje? Quem não fica, né? Mas você não fica lá atrás, aguardando o momento de eu chamar você? Fico. Fica. E agora que eu chamei, fica mais nervosa ainda? Ah, sei, né? Geralmente, tudo que vem cantar aqui, se espanta e fica mesmo. Mas a maior parte passa, não é verdade? Ah, passa. O maestro não é tão exigente? Não. E que música você vai cantar? Caminhoneiro do Amor, Sula Miranda. Você vai cantar ou vai dançar também? Só cantar. Só cantar? É. Quer deixar o microfone aí mesmo? Tá bom. Maestro, vamos ouvir. Caminhoneiro do Amor. Ele sai logo de uma mudada e vai pegando estrada com o seu caminho. Onde sempre me deixa dormindo e faz um lindo pela ser ação. A carreta vai floreando o vento e ele passa o tempo só pensando em mim. Te espero nunca de saudade, que é só uma viagem logo chegue ao fim. E vai, vem, 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 morada, traz uma carga de saudade da chegada. Boa classe, obrigada! Vamos então chamar... E sai logo de uma mudada e vai pegando estrada com o seu caminho. E vai, vem, 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 Música Vamos lá, agora quero ver, o auditório vai decidir através de palmas, vamos ver quem ganha 10 mil cruzeiros, quem ganha 5 mil e quem ganha 3 mil, as palmas do auditório para o José Gomes que cantou, ainda ontem chorei de saudade, para a cantora Viviane Lopes, e para o João Quirino, primeira colocada, a cantora ganhou 10 mil cruzeiros, meus parabéns, segundo colocado, o cantor ganhou 5 mil, meus parabéns, terceiro colocado, o cantor ganhou 3 mil, meus parabéns, vamos ver, vamos ver, Música Música